Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje nós vamos tratar de direito comercial e eu em seguida vou dizer para vocês quem é que está aqui no programa respondendo os questionamentos de todo mundo. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, está bem? Vocês podem mandar os endereços para os seguintes endereços, vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços, são eles, o nosso WhatsApp, que vocês podem estar aí na tela e vocês podem mandar também para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela também. Qualquer um deles nós vamos responder as perguntas e aqui ficam todas as perguntas e não tem pergunta sem resposta, está bem? Eu prometi para vocês que hoje eu diria, na sequência do programa, quem é que estará aqui comigo e estará o Evanir Aguiar, que é sócio da Fortus Consulta e ele é o contador e mestre em economia. Tudo bem, Evanir? Tudo bem, Machado, tudo bem, telespectadores. Uma satisfação sempre estar aqui trazendo aí os esclarecimentos dentro da nossa área de conhecimento e hoje vamos falar sobre um tema bem interessante que gera muita dúvida aí para os consumidores. Está vendo? Então, o Evanir vem aqui e responde todas as perguntas, está? Vocês podem perguntar à vontade que o Evanir vai responder, está bem? Eu vou até botar os óculos porque eu disse que as perguntas aqui ficam sem, não tem pergunta sem, sem, tem a resposta aqui, então fica aqui os óculos para a gente perguntar tudo o que for possível. Evanir, hoje a gente vai falar bastante sobre doações e vamos começar falando sobre os tipos de doações que temos. Quais são eles, Evanir? Muito bem, Machado. Vejam, nem todas as respostas eu tenho na ponta da língua, mas aquelas perguntas que chegarem até nós, certamente a gente vai pesquisar aí na legislação e entregar a melhor resposta possível aí para os nossos telespectadores. Bem, quando a gente fala em doações, Machado, às vezes a pessoa pensa, ah, doação é em dinheiro, mas não necessariamente, realmente quando se fala em doação, a primeira espécie, tipo de doação que se imagina é uma doação em dinheiro, não é mesmo? Bom, vai alcançar o dinheiro para uma instituição, enfim, mas nós temos diversos tipos de doações. Nós temos a doação em tempo, que é um bem tão precioso que nós temos nos dias de hoje, não é, onde, através de um voluntariado, a pessoa leva o seu conhecimento, o seu tempo atendendo, então, determinadas instituições. Aí eu trago, por exemplo, aulas voluntárias para associações, professor de inglês, por exemplo, pode ir até uma associação e doar o seu tempo. Diretores de ONGs, de associações que voluntariamente, sem nenhuma remuneração, então, comparecem também até essas instituições, essas ONGs e fazem a sua doação de tempo. Aí eu cito conselheiros de conselhos de classes, que também não são remunerados. Conselheiros fiscais de associações que fiscalizam a existência dessas instituições, também doação de tempo, mas temos outros tipos, doação de sangue e órgãos, doação de alimentos e agasalhos, então, a gente tem diversos tipos de doações. O Brasil tem mais de 800 mil ONGs, é muita ONG nesse país. Não, é um país gigantesco, quase 220 milhões de habitantes, mas é importante. E nós estamos no ranking mundial de doações, e aí doações voluntárias para desconhecidos, doações em dinheiro para instituições, doações em geral. Nós ocupamos o 18º lugar mundial no ranking de doações. Nós temos aí os primeiros lá, temos a Indonésia, Estados Unidos, Quênia, isso aí ocupa as três primeiras posições, mas o Brasil está num destaque muito grande no ranking de doações. Então, realmente, a gente está falando aqui de um tema que aí alcança muitas pessoas e muitas instituições. Então, eu já tenho a primeira pergunta aqui, que é a dona Natália, de Alvorada. Ela pergunta o seguinte, todas as doações realizadas são isentas de imposto de renda, Evaneiro? Sim, o imposto de renda, ele isenta as doações realizadas. Todas as doações que as pessoas físicas e jurídicas realizam, para quem recebe, terá isenção do imposto de renda, muito importante, eu estou falando de imposto de renda. Temos um outro tributo, mas não é o imposto de renda. Mas tem que ter um cuidado muito especial, tanto para quem doa, quanto para quem recebe. Porque a Receita Federal do Brasil, ela acompanha a evolução patrimonial das pessoas. O que é isso? Eu adquiri um imóvel, um automóvel, eu tive um aumento lá nas minhas aplicações financeiras, e eu esqueci, por exemplo, de fazer a informação para o governo, lá na minha declaração de imposto de renda, que eu recebi uma doação. O recebimento dessa doação é isento, o recebimento é isento. Mas não me desobriga de declarar para o fisco que eu recebi esta doação. A doação não terá incidência de imposto, mas por uma finalidade de evolução patrimonial, eu sou obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física. Que coisa séria, né? Tem, são essas coisas que, por isso que a dona Natália perguntou aqui. O José Carlos, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte, Evaneira. Qual é a tributação que incide sobre doações realizadas? E aqui no Rio Grande do Sul, quanto é a contribuição? A tributação, aliás. Certo. Vejam, senhor José Carlos, obrigado pela pergunta. É importante esclarecer e muitas pessoas esquecem deste cuidado muito importante. A Receita Federal e as Receitas Estaduais, elas se conversam. Sempre que uma pessoa que recebeu uma doação e informar para a Receita Federal, a Receita Federal permite que a Receita Estadual, que é quem cobre o tributo sobre doação, que é chamado ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doações, aí vale heranças, mas a gente está falando hoje de doações. O ITCMD é cuidado pelo Estado, que é o Imposto que vai incidir sempre que houver uma doação. Ele vai variar de 2% a 8% dependendo do Estado em que acontecer aquela doação. No Rio Grande do Sul, então, esta alíquota, ela começa em 3%. E no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos lá uma unidade de referência, uma unidade de pedrão de referência no Rio Grande do Sul, que é 24 e alguma coisa, que até 10 mil UPFs, que daria 246 mil, 245 mil reais, a pessoa vai pagar 3% de ITCD. A partir desses 240 e poucos mil reais, é 4%. Então, no Rio Grande do Sul, o Sr. José Carlos, se doar de 0,01 centavo até os 245, mais ou menos, 3%. A partir desse valor, 4%. É gerada uma guia que o Estado do Rio Grande do Sul, lá no seu site, do Estado lá, você pode ir lá em gerar guia do ITCD. E aí já vai ter todo o serviço ali, onde a gente vai preencher os dados de quem doa, de quem recebe, nome, CPF, endereço, o valor doado, a data da doação e a data do pagamento. Com isso, já é gerada uma guia do ITCD e a pessoa vai, então, fazer este pagamento. É importante guardar esta guia, que ela é a prova que, se porventura o Estado chamar para comprovar o pagamento, esta guia deverá ser apresentada. A pergunta agora é do Leonardo, aqui de Porto Alegre. Essas doações podem ser deduzidas no imposto de renda? Tem alguma forma disso ser feito? Tem ou não, Leonir? Ou, Ivanir? Pois então. Veja, nem todas as doações são permitidas serem deduzidas no imposto de renda. Aquele valor que a gente alcança lá para um avô, para a avó, para o tio, para aquele familiar que está necessitando de um auxílio, por exemplo, se não for via judicial, através de uma pensão alimentícia judicial, e aí está a dica para o Leonardo, se você alcança rotineiramente, corriqueiramente, aquela para uma tia, avó, para uma avó, enfim, isso pode ser deduzido desde que seja via registro lá no cartólico, uma obrigação de alcançar uma pensão alimentícia ou via judicial. Então, minha sugestão é que você faça essa doação espontaneamente, formalize. Mas essas doações, em geral, que são alcançadas diretamente para as instituições, elas não são dedutíveis do imposto de renda. Apesar de ser algo tão importante e bom para a sociedade, ela não é deduzida. O que é permitido a dedução são aquelas doações realizadas diretamente nos fundos municipal, estadual, distrital, federal, onde essas instituições fizeram, então, lá todo um projeto e apresentaram esse projeto formalmente. foi aceito por esses órgãos aí, e aí essa doação realizada diretamente nesses fundos, essas sim são dedutíveis. Aquele valor doado em tempo, alcançado em dinheiro ali diretamente para a instituição, alimentos, doações em geral, essas não são dedutíveis do imposto de renda. A pergunta agora é do Ayrton, e o Ayrton mora na cidade de Sapucaia do Sul. Qual o cuidado de quem doa deve ter no imposto de renda, Evaneira? Tem que ter algum cuidado especial ou não? Sim, tem. Como eu comentei anteriormente, a Receita Federal, ela faz o cruzamento de informações de quem doa e quem recebe. Não basta a pessoa que recebe informar lá um rendimento isento. Quem doa também deve ir lá nos seus pagamentos, doações efetuadas, e vai informar lá, então, o valor que fez a doação para outra pessoa física, no caso aqui a gente está tratando de pessoas físicas, não é? Vai informar o nome, CPF e o valor. Se foi realizada uma doação de algum bem ou direito, enfim, este valor desse bem também deve ser informado. Então, o cuidado de quem doa é fazer esta informação corretamente. Se é uma doação incentivada diretamente a algum fundo, do idoso, da criança, enfim, neste caso, também deverá ser informado ali esta doação efetuada ali, o CNPJ para este fundo que fez, então, esta doação. Evaneira Aguiar, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho mesmo, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial, doações. Então, eu vou perguntar aqui para o Evanir, que está muito elegante hoje aqui, hoje está na estica mesmo, não é? Obrigado. Evanir, esse negócio do imposto de renda, ele passa, ele dá trabalho para vocês o ano todo ou não? O ano todo, o ano todo. E eu acho importante essa sua pergunta também para trazer um alerta para quem está em casa nos assistindo, que deve sim ter esse cuidado com a sua declaração de imposto de renda o ano todo. A gente está trazendo aqui um tema, por exemplo, de doações. Doações, mas por que tem a ver doações com imposto de renda? Se você vai fazer uma doação direta a uma instituição, por exemplo, veja se essa sua doação, ela poderá ser deduzida depois. E ao invés de alcançar, por exemplo, diretamente para a instituição em espécie, você pode doar diretamente lá nos fundos, onde vai ter um projeto dessa instituição e ainda vai se beneficiar. Mas fora essa questão das doações, muitas pessoas caem em malha fina, Machado. E essa malha fina, nós contadores, eu como mestre de economia, mas também contador, principalmente, nós auxiliamos a resolver os problemas com o fisco. Também muitas pessoas ao longo do ano cuidam ali de seus recibos, de seus recibos tanto de pagamentos quanto de recebimentos, formalizam as suas pensões alimentícias, como eu disse anteriormente. Se você alcança para um familiar um valor mensalmente para auxiliar no sustento dessa pessoa, formalize, formalize essa doação através de um processo de pensão alimentícia e aí você ainda vai usufruir de um benefício de dedução do imposto de renda. Então, sim, a gente tem que se preocupar ao longo de todo o ano, sem falar, não é, Machado? A pessoa que tem as cotas a serem pagas todos os meses, as restituições, as pessoas me perguntam, Evani, quando virá a minha restituição? Então, a gente faz a consulta lá no site da Receita Federal para verificar se a pessoa já está incluída no próximo lote de restituição, se ela caiu numa malha fina, se ela está na fila de restituição, então, sim, a gente cuida do imposto de renda o ano todo. Por isso, eu tenho a pergunta aqui do Genir, que é aqui de Porto Alegre, ou doa da Genir, eu não sei bem. Acho que é a Genir. É a Genir. Então, quem recebe tem que ter algum cuidado na declaração de renda, Evani? Bem importante, bem importante. Assim como quem doa, quem recebe também tem que cuidar as informações lá na sua declaração de imposto de renda. Nunca esquecendo que, mesmo que a pessoa não esteja obrigada por fonte de renda, uma renda que não alcança ali o valor que a torna obrigada a fazer a entrega da declaração, não tem mais de 300 mil reais, não fez operação em bolsa, mas, se a pessoa recebeu em doações e rendimentos, tributação exclusiva, rendimentos de aplicações e tal, acima de 40 mil reais, até agora, o ano de 23, essa pessoa estava obrigada a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Então, primeiro detalhe, não esqueça isso. Uma vez a pessoa obrigada a fazer a entrega da declaração, ela vai colocar lá em rendimentos isentos, transferências, doações recebidas, e ela vai informar o valor recebido, o nome e o CPF do doador. Quem recebe é o donatário, vai colocar os dados do doador. Não esqueça também que este valor que entrou no seu patrimônio, tem que ir lá para uma ficha de bens e direitos. Se foi um imóvel, coloca o imóvel. E no seu descritivo vai informar o valor imóvel recebido em doação de fulano de tal, data, todos os dados que pede lá no programa e o saldo final, no final do ano. Também, se foi uma doação em dinheiro, vai ter um aumento, por exemplo, lá na sua conta bancária, na aplicação, na poupança, por exemplo. Então, cuidado, informar a renda isenta e também informar lá na ficha de bens e direitos o destino. Se a pessoa utilizou esse recurso ao longo do ano, não tem que informar nada lá em bens e direitos, porque ela consumiu aquele recurso. É por isso que o Evaneiro está aqui. Por isso e por todas as outras coisas. Porque ele realmente sabe o que ele está dizendo e o que ele está respondendo aqui para a gente. Por isso que ele é mestre em economia. Obrigado. A dona Sandra de Canoas faz a seguinte pergunta, Evaneiro. Esse ano eu fiz uma doação em dinheiro no valor de 25 mil reais para a minha sobrinha. Ela informou esse valor na declaração do imposto de renda como recebido. E eu, diz a dona Sandra, esqueci de colocar na minha declaração como valor doado. Eu posso ser questionada pela Receita Federal? Pergunta a dona Sandra, Evaneiro. Dona Sandra, uma boa pergunta. Aí a resposta, ela tem algumas consequências. Primeiro, se a senhora não declarou na sua declaração que doou para a sua sobrinha, a sua sobrinha que declarou ter recebido esta doação, ela vai ser chamada provavelmente pela Receita Federal. Então a consequência não está apenas na senhora Sandra. O que deve ser feito para resolver essa questão? Bom, primeiro tem que ser retificada, sim, a sua declaração de imposto de renda. E vai lá em pagamentos efetuados, doações efetuadas. E vai colocar lá o nome, CPF e valor doado, provavelmente no ano de 22, a gente está em 23, né? Para a sua sobrinha. Cuide que, além desta consequência da sua sobrinha ser possivelmente chamada em malha fina, e a senhora ter que fazer a entrega da retificação da sua declaração, não paga nada por isso. A retificação da declaração não gera nem uma multa, nada. Pode ir lá fazer a retificação no próprio programa onde foi gerada a sua declaração. A senhora vai lá e marca a declaração retificadora, só incluir os dados de doação efetuada e está tudo bem. Cuide que a senhora também, pelo valor de R$ 25 mil, deveria ter recolhido uma guia do imposto sobre doação, o ITCD, lá ao Estado. Então, 3% destes R$ 25 mil aí, 3%, deveria ter sido recolhido através de uma guia ao governo do Estado. Então, tem essas duas consequências. Retificar a sua declaração e verificar se fez o recolhimento da guia de doação. E essas modificações são feitas sem nenhuma despesa para a pessoa? Para retificar a declaração não tem nenhuma despesa, nenhuma multa, nada. Para pagar a guia, se porventura o imposto não foi recolhido, vai ter multas e juros. Ah, bom. Então, tá. A dona Simone, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. O que é uma doação incentivada pelo governo que permite compensar no imposto de renda? Tem isso, Evander? Tem, muito importante. Isso que eu falava da preocupação com o imposto de renda durante todo o ano. As doações incentivadas são aquelas doações efetuadas pelo contribuinte, não é? Diretamente para os órgãos municipal, estadual, distrital e federal, diretamente para esses órgãos, não para as instituições. Cuidado, a doação direta para a instituição não permite a dedução. Mas, diretamente para esses projetos de atenção à criança, ao idoso, mas também tem aí projetos de esporto, audiovisual, esporte, no caso. Todos esses projetos aprovados e acompanhados pelo governo, eles são passíveis de dedução lá na hora de fazer a apuração do imposto de renda devido. Evander, agora aqui a pergunta da dona Marcela de Gravataí, ela já vai esclarecer bastante, quer ver? Além de tudo que o Evander já explicou aqui. Vi que tem uma doação que pode ser feita diretamente na declaração do imposto de renda. E ela quer saber como funciona isso, Evander. Muito bem. Eu esqueci de comentar anteriormente que somente é possível deduzir as doações efetuadas para quem fizer a entrega da declaração pelo modelo completo das deduções legais. Quem faz aquela declaração pelo modelo simplificado, infelizmente, na minha opinião, deveria, mas infelizmente não pode deduzir do imposto devido. Bom, senhora Marcela, quem fez, quem gostaria de ter feito a doação de parte do imposto devido, que é até 6%, 6% do imposto devido é o limite. Quem queria ter feito a doação no ano anterior e não fez, o governo trouxe uma excelente possibilidade, que é doar 3% do imposto devido para crianças e adolescentes e 3% para assistência ao idoso, diretamente na sua declaração. Então, a pessoa que teve o imposto retido ou o imposto a pagar, pode doar até 3% e o próprio sistema, ele traz já o valor. Abra a ficha lá na declaração de doação para a criança e o sistema já traz o meu limite. Sim, e mesmo que a pessoa tenha um imposto a restituir, vai gerar um DARF de doação, a pessoa paga, no caso, até o último dia, foi 31 de maio de 23, agora não pode ser feito, somente ano que vem, depende da legislação, mas ela paga o DARF e restitui esse DARF corrigido com juros. Então, mesmo quem teve imposto a pagar, imposto a restituir, paga o DARF e vai restituir. Então, é a doação direta lá na declaração. O Evanir traz notícias boas, mais ou menos, e traz respostas excelentes também. A dona Ana Paula, mora aqui na cidade de Viamão. Tenho receio de fazer doação para instituições e o meu dinheiro não ser usado para o que deveria. Como posso saber se é seguro doar? Hein, Evanir? Como é que ela faz? Um abraço para todos de Viamão, que sempre participam, me assistem muito aqui, o nosso consumidor em pauta. Ana Paula, este seu receio, eu diria, que é o receio de todos nós. Todos nós que pensamos em auxiliar alguma instituição ou uma pessoa, às vezes até aquela pessoa que passa pela rua, olha, pode me dar um auxílio para comprar um alimento? Muitas vezes nós pensamos, será que realmente vai comprar um alimento? Então, esta sua dúvida é a dúvida que limita, de certa forma, muitas pessoas que teriam condições de fazer esta doação, de fazerem. Então, assim, sugestão que eu dou. Procure conhecer a instituição, conhecer o projeto. Vai lá no site dessa instituição, conheça fotos, imagens, vídeos. Tente obter o maior dado possível na internet, hoje as redes sociais estão aí, visite esta instituição, veja se tem um telefone fixo, se tem um site, se tem outros projetos. Quem está apoiando também essa instituição e, principalmente, faça doação a estes fundos oficiais gerenciados pelo município, Estado e União. Ivanira Aguiar respondeu hoje sobre, ele é lá do Grupo Fortos, ele é contador, então ele é mestre em economia. E, por isso, ele respondeu hoje sobre imposto de renda e sobre todas as coisas que vocês queriam saber sobre imposto de renda. Eu volto amanhã. Amanhã eu estarei de volta aqui para tratar de mais um consumidor em pauta. Muito obrigado e até lá.